Já vou acender a churrasqueira, deixar no jeito, com aquela brasa. Churrasquinho bom é aquele que só fica a brasa. Ou no fogão. É? Só na brasa. Pra mim era o fogo. Não. Não pode ter labareda. Esse churrasquinho é um copo. Pus o leite pra gelar, pra tentar fazer o creme. Tem que ter o leite gelado? É gelado. Aí eu enchi um copo e pus no freezer. Hum? Eu tô com fome. Pode acender. Olha, pode deixar. Ó, comprei pãozinho. Olha que pãozinho maravilhoso. Do jeito que minha mãe gosta esse aqui, ó. Crocante, ó. Com casquinha. Pão de alho. Pãozinho de alho. Ó, dois tipos de contrafilé. Eu vou... Ó. Esse, normal. E esse aqui, ó. Esse que é um contrafilé. Olha lá, que bonito, ó. E o franguinho? Franguinho, linguiça e tulipa. Arrasou, vou temperar já. É tulipa, linguiça, tulipa, linguiça de frango e linguiça normal. Tá, vou temperar já enquanto o gelo o leite.